Seguinte, tamo de volta aqui, dessa vida, eu tava todo enrolado, meu irmão, os bagulho deu errado, me atrasou, eu fiquei doido aqui e tudo, mas deu pra fazer, deu pra fazer um deckzinho, porque eu lembrei de uma cartinha, acho que eu tenho umas cartinhas aí guardadas que eu não uso, lembrei que o pessoal aí falou também de uma certa carta no último deck aí, que foi o de fada, mas que naquele deck lá não tinha muita utilidade não, mas nesse aqui que eu fiz, é o principal do bagulho. Bom, então aqui né, vamo lá ver, é com caiba mesmo, ó, vamo partir direto, bagulho, hoje eu tô nervoso, tô nervoso, vê se você consegue ler aqui o título do deck aqui. Bom, KZD de olhos azuis, qual o foco desse deck? Chamar o Dragon Branco, segundo foco, chamar o KZD, Dragon Branco, parrudão, sem efeito né, tá bom, mas ele já é parrudão, brabo, bicho mítico. KZD, além dele ser fortão né, 2.400, ele tem um efeito muito chato cara, porque ele não morre, se um Dragon Branco ataca ele, sei lá, não vou falar exórdia dessa vez não, não confesso de exórdia, ninguém derrota. Mas um Dragon Branco, um Dragon Meteorico ataca ele, vai morrer e você vai tomar seu dano cara, porque quando alguém ataca esse card aqui, você ativa o efeito dele, e o ataque de quem tá atacando ele vira 0. Ou seja, se eu tiver em modo de defesa, 2.200 né, seu ataque vai ser 0, você vai tomar 2.200. Se esse aqui tiver em modo de ataque, seu ataque vai pra 0, você vai ser destruído e vai tomar 2.400 na cara. Pra não ser tão OP, cadê aqui ó, esse efeito só pode ser utilizado, só pode ser usado uma vez enquanto esse card tiver com a face pra cima do campo. Acho que eu posso usar um efeito de cada aqui também, é sacanagem. Mas só uma vez por duelo o efeito de cada cardzinho dele, Dragon Branco é parrudo, o que essas card tão fazendo aqui? Fada, fada, cê lembra, cê lembra? Ó isso aqui, Mercador me deu uma oferta maneira aqui, falou chega aqui, chega aqui, ele tava lá dentro do bueiro, falou chega aqui que eu tenho uma transformação celestial, aí eu entrei no bueiro lá e... É rapaz, assim que funciona. Agora que eu fui ver, mano, dedinho dessa carta aqui, nossa, ficou so horrorosa. Transformação Celestial é um card de magia rápido, pode ser ativado no turno do cara né, que doideira isso. É, pode ser uma card de defesa aí também, mas eu não uso pra isso não. Invoque um monstro tipo fada em sua mão por invocação especial. Botou essa carta, tem uma fada na mão, ela vai pro campo. O ataque desse monstro é reduzido pela metade e ele é destruído durante a fase final. Pra que que eu quero uma coisa dessa né cara? Tá bom, tá, mas vai ser reduzido pela metade, vai ser destruído, que bosta né? Seguinte, coloquei essa carta, coloquei essa carta aqui, o ataque dele foi feito pela metade e tal, só que foi invocação especial. Eu ainda posso fazer minha invocação normal. Invocação normal de um Dragon Branco custa 2 tributos, mas esse card aqui equivale a 2 tributos pra chamar um monstro de luz. Acabou. Só que é monstro normal hein, esse card aqui. Já esse aqui ó, 2 de vento, só que qualquer monstro de vento. Pode ter efeito e tal, caseidinho tem efeito. Porque eu tava pensando, caraca eu vou usar o caseidinho aqui, mas com essa fada aqui, com essa fada, falei de novo, eita. Com esse card aqui, pode servir de 2 tributos pra monstro de luz. Pô, em vez de botar um caseidinho, posso botar um sanga. Sanga né? Porque pô, ele é mais forte do que o caseidinho e do que o suidinho e mesmo efeito. Só que ele é de luz, esse card aqui chama 2 pra monstro de luz, mas é monstro de luz normal. Tá aí, monstro de luz que eu tenho normal, só o Dragão Branco mesmo. Então é isso cara, é isso, é isso, é isso. Esse card aqui serve 2 tributos pra chamar o Dragão Branco, chamou na hora. Com uma invocação especial, você pode fazer uma outra invocação, normal ainda. Aí 2 Dragões Brancos, esse aqui. Chamou ele especial, porque ele é fada também. Posso chamar Grande Caseidinho. Se eu não tiver esse combo louco aí na mão né, porque as vezes pode ter 1 Dragão Branco e essa carta aqui. Só que quando tem um bagulho de chamar vento aí, não dá certo. Tem Cordeiros Perdidos. Invoca 2 Token, só que aí você pode usar eles pra chamar ou o Dragão Branco ou o seu Caseidinho. Mas você não pode invocar outros monstros no turno em que ativar esse card, mas pode baixá-los. Só pode chamar em modo defesa e virado pra baixo. Caseidinho é bom fazer isso. Tá em modo defesa e virado pra baixo, o cara ataca ele. Aí se ferra. E o Dragão Branco também, defesa gigante. Tá tranquilo, tá faforaf. Duas dessas, card de defesa, tem que ter um PTzão. Cara, mais nível 25. Se você não tem essa carta, é simplesmente preguiça, compadre. Pô, meu Deus do céu, gente. Bom, isso aqui eu vou deixar por hoje que eu ganhei esses dias aí, mano. Por isso até que eu fiz esse deck. Sobrecarga. Quando você encontrava um monstro de nível 7 que foi invocado por tributo. Por isso que eu não tô usando nem boneca tributo aqui e nem reduzir custos. Eu disse que custos até poderia, porque você vai fazer um atributo. Mas, por exemplo, a boneca tributo ela invoca especial. Se você descarte um card da mão, você pode chamar um monstro de nível 7 ou mais. Ali direto. Pá. Mais a invocação especial. Então, essa card aqui, ó, não vai defender ele. Quando você tem um monstro de nível 7 invocado por tributo. 7 ou superior. Você pode cancelar a ativação de um card armadilha ou o efeito de um monstro de efeito e destruir esse card. Cara usou o efeito de um monstro, usa essa carta aqui, cancela e destrua. Cara ativou uma armadilha, usa essa carta aqui, cancela e destrua. Duas dessas, eu tava com 3, mas como eu ganhei essa carta aqui, botei ela. Se você controla um monstro normal nível 7 ou mais, quando um monstro do oponente seria invocado. Ou um card de magia ou armadilha seria ativado. Você pode negar a ativação ou a invocação, né? E destruir. O cara vai chamar um monstro dele, sei lá que monte que ele tá pensando. Ativou essa carta, vai pro cemitério. Não vai invocar nada. Foi ativar uma magiazinha ou armadilhazinha, ativou esse card, não vai invocar. Só que essa aqui é pra nível 7 igual a outra ali. Só que é monstro normal só, cara. Se tiver com o Kazedin no campo e ela, não vai proteger ele não. Mas por exemplo, mago negro. Podia ser um mago negro. Se tivesse um monstro de fada, que servisse pra duas invocações de um de treva. Aí, mano, ia ser dragão branco e mago negro. Que essa carta ia pegar. Mas não tem, né? Fazer o que? Expliquei, né? Tá tudo aí. Ah, tá. Tô com o Kaiba. Por quê? Eu tava testando com o Bandit Gate, né? O mais útilzinho. Porque se vier a sua carta ruim na mão, você pode jogar de volta e pegar outra. Faz isso duas vezes. Eu fiz, até que funcionou, mas tem que ter sorte, né, velho? Usei o Mako com equilíbrio. Não é garantia de sua mão vir boa, cara. É um bagulho bem louco a habilidade dele. Não sei nem se eu consigo explicar. E eu tava com o Mako ainda. Mas aqui, antes de gravar o vídeo, eu peguei. Ah, vou botar o Kaiba logo, meu. O dragon branco ali tem que ser com o Kaiba. O que eu tenho com ele? Neste turno. Turma que se ativar esse efeito aqui, né? O ataque de todos os monstros com a face pra cima no seu campo aumenta de forma equivalente ao número de monstros de nível 5 ou superior em seu campo, multiplicado por 300. Só é possível usar essa habilidade uma vez por turno. Bom, já que eu vou estar com o dragon branco ali ou com o Kazejin, vai aumentar o ataque deles ou de algum outro que eu botar ali no campo. Em 300. Como a gente tem 1500, vai pra 1800, tá show. Lembrei agora que eu não testei esse deck com o Kaiba, mano. Bagulinha dali, né? Cara, eu cheguei aqui e acabou de entrar carta nova no mercador, mano. Quanto tempo falta pra atualizar isso aqui? 24 minutos. Mano, mano, se liga nisso aqui. É aqui, né, quer ver? Se liga nessa carta que entrou, cara. Olha o deck de fada aqui, ó. Entrou uma fada com 2000 de ataque e 2000 de defesa. 2800 de ataque e 2000 de defesa. Quando ele destruiu um monstro em batalha e envia pro cemitério, você ganha ponto de vida igual o ataque do monstro destruído. O pessoal tava falando pra usar a habilidade da Shizuna, que é o deck de fada, pra aumentar o meu ponto de vida cada vez que eu compro uma fada. Esse aqui aumenta também cada vez que destrói. Mais forte que o anjo 07. Tão forte quanto o cabeleireiro. E ela pode usar o efeito ali, mano. Sendo invocada especial. O anjo não pode e nem o cabeleireiro. Mas essa aqui pode. Ai, que loucura. Entrou também esse aqui, que é bom pra um stack doido aí, que bota a cartinha virada pra baixo, fica virando a carta pra cima e pra baixo pra ativar efeito. Isso aqui é igual a estátua. Uma vez por tudo você pode botar ela virada pra baixo. E aí quando você dá uma invocação virar, você escolhe um card de magia, armadilha e componente de controle e destrói. Loucura. É igual o ninja que tinha lá, ah não, ninja é só pra, mas deixa quieto. Entrou esse louco aqui também, o Delg Monarca, ele é mago. A deck de mago aí, ó, ficando bolado de novo. Quando ele é invocado, invocação normal ou especial, você destrói do card cemitério e bane eles do cemitério do oponente e bane. Depois se envia dois cards do topo do deck do oponente pro cemitério. Mas esse cara aqui não pode, não pode atacar quando é invocado. Nem assim é louco, mano. E esse abastecimento aqui, que é um guerreiro que quando ele vira, devolve pra sua mão dois monstros matéria de fusão que você jogou pro cemitério quando fez a sua fusão. Usou três dragões brancos. É três, né? Pra fazer o ultimate dragão branco. Pode botar dois dragões brancos na mão de novo. No caso, dragão branco isso não serve pra muita coisa não. Mas, por exemplo, o... Aqui é aquele dragão do trovão. Veio um na mão, você usa o efeito dele, chama mais dois. Usou a fusão, chamou o bicho loucão lá no campo. Ativou essa carta sua aqui, botou os dois dragões na mão de novo. Se tiver com o campo de fusão, ativa de novo, faz outra fusão. Caraca, mano, que louco. Que loucura. Mas vamos nessa, né, cara? Já aviso logo que esse deck aqui não é a coisa mais louca pro ranqueado, não, cara. Tem que usar muito ele, fazer muitos testes e muitas alterações. Mas, tamo aqui pra se divertir, não é mesmo? Partida estabelecida, inicia no duelo. E vamo que vamo. Será que vai rolar a animaçãozinha do dragão branco? Eu quero, hein? Doodles. 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 Boa, eu jogo primeiro. Só ver um negócio aqui. Realmente, aí, ó. Minha fase principal. Tô com duas fadas aqui, não tenho... Se eu tivesse com aquela carta, eu chamava essa fada aqui o dragão. Não tenho, né, cara? Então, ah, vou começar com tudo, meu irmão. Vou começar com tudo. Vem você. Ahn... Vou botar logo no modo defesa. Tô nem aí. Eu ia... Botar uma outra daquela cartinha ali no campo. Porque no próximo turno dele, eu acho que ele não ia destruir dois monstros, meu. Eu ia destruir um só. Daí, ia sobrar dois ainda e eu ia poder chamar o... Dragonzord. Ou se vir um KZD na próxima. Mas, vou com tudo logo, mano. Botar o que eu tenho logo no campo. Vamos lá, Joy. 1750. Quatro estrelas, hein? Realmente. Vai atacar pra ver qual é, né? Não teve animaçãozinha aqui porque foi invocação virar. Porra, que sacanagem, mano. Vamos ter que chamar outro, então. Caraca, que susto. Usei a habilidade. Eu só posso... Eu podia usar isso no turno do cara? Sei lá. Será? Vou chamar isso aqui. Porque na próxima pode vir um KZD. Ih, caraca, mano. Aí, já fiz besteira. Eu achei que ia ser um efeito pro monstro que eu colocasse. Tinha que botar ele primeiro e depois ativar o efeito. Que loucura, rapaz. Enfim, toma aí. Ah, moleque. Aceite, aceite, aceite. Caraca, eu acho que eu teria vencido. Não, teria não. Deixa quieto. Bom do Deus. Sentiu? Trago um branco no primeiro turno do Deus. Cartinho da hora esse aí seu, hein. 1750 boladex. Lançou um estandart. Dá coragem. 200, vai pra 1900. Vai destruir meu bichinho do vento. Tá bom, tá bom. Só botei ele no campo porque eu tenho outro na mão ali, rapaz. Tô de boa, sim. Agora eu vou ver se eu faço certo agora. Ver o outro redemoinho. Vou usar ele de novo. Ah, agora eu uso, ó. Aí aumenta. Ah, sim. Agora eu entendi, cara. Enfim. Batalha, né? 100 pra você. 3300 também. Agressividade, mano. Agressividade. Se esse deck aqui, se... É coisa de primeiros turnos ali. Um, dois turnos, mano. Se tiver no terceiro turno e se não tiver com um boladão ali no campo, já era. Enfim, do Deus. Foi o bom primeiro começo aqui, né? Curtir. Ou mais um. Subo, não subo. Não subo, não subo. Não subo. Então, pequeno aqui no três. Valeu do Deus. Vamos nessa. E quem vem lá é o Yugi Mr. Rumpus. Mr. Rumpus. Gostei desse nome. Mr. Rumpus. Joga o segundo. Joga o segundo. Se jogar o segundo, já fico nervoso. Poder de trevas. Aí vou eu. Hum, ele é malandrão, ele, ó. Ih, fazer o mesmo esquema aqui. Só que com o KZ. Mr. Rumpus, Mr. Rumpus. Tá pensando demais, hein? Aquele putoco de deck, né? De trinta cartas. É, não veio carta boa na mão. Então, diminui esse deck seu aí, Mr. Rumpus. O negócio tem que ser compacto. Hum, né? Card de campo. Tem isso também. Esse deck aqui, pra você ver que não tem tanta... Tanto jeito de usar ele, porque... Todo deck tem que ter alguma coisa, cara. Pra destruir magia e tal. Esse aqui tem aquelas cartinhas de armadilha louca lá, né? É, esse aqui. Você tá em defesa? Eu fico em moda defesa também. Aí, ó. O único jeito de ele destruir esse KZ. É, menos que ele tenha dois monstros bolados ali. É, se tiver um que mate. Com mais de dois e duzentos e um normal, ele já ataca com um. Usa o efeito. E o outro fortão, ele mata. Mas o único jeito mesmo, quando ele tá esse efeito aqui pra ser usado. Só se ele usar um efeito doido aí de carta ou de monstro pra destruir e tal. Ah, é por isso que eu preciso daquelas armadilhas de proteção. Eu tô com uma proteção aqui, mas é a proteção de ataque, né? Contra-ataque. Rapaz, esses cards aí virados pra baixo. Será que é nave homem? Será que é... Opa! Redemunho de vento. Quero não, mano. Vou ficar com esse cara aqui. Normalzinho. Ui, é fada! Tem um ataque reduzido, que loucura. Olha, eu posso recuperar o ataque que eu perdi. E ainda mais, na verdade. Que ele reduz duzentos, eu aumento em trezentos. Rapaz, eu gostei desse efeito do caiba, maluco. Nunca achei que eu ia usar. Bom, esse aqui ele botou primeiro, então deve ser um bicho escroto. Atacar com esse aqui, né? Porque eu não sei qual é, mano. A abóbora. Olha o tal do efeito aí, ó. Olha o tal do efeito aí, ó. Olha o tal do efeito aí, ó. E esse aqui? Ih, pássaro sônico. Coitado dele. Bom, agora a abóbora faz o seu trabalho, né? Ih, rapaz, o casidinho é mago. O campo dele aumentou o meu ataque. Que beleza. É, esse efeito do caiba é um... Como é que é? A estandarte da coragem. Só que, né? Portátil. Porque só serve pro seu turno. Tem uma carta nova aí no pack novo que aumenta o seu ataque em 300 no seu turno. E aumenta a sua defesa em 300 no turno do adversário. Isso é bem louco. Bom, bom, né? Bom, né? Você pediu, né? Você não destruiu o meu monstro. Tá deixando eu fazer o que eu quero. Então, vamos nessa. Ai, eu invoco o dragão branco. Eu invoco o dragão... Ih, tá aí. Dá oficina hoje. Hum, nossa senhora. Mitológico, garoto. Ainda tive isso aqui. Aumentar em 600 é isso mesmo? Porque tem dois, né? Ule! Não. É, foi isso. Porque a abóbora aqui tá reduzindo. Bom, eu tinha que ter uma proteção aqui. Não tenho, mas aí também não tem. Vai o Cazeda. Moriou. Não usou, né? Porque esse aqui... Pega a monstra de trevas. Eu não tenho. Nossa senhora, velho. Cara, o segundo duelo seguido é o segundo duelo seguido que tá dando certo ali a mão. Mas pode vir bem embaralhada essa mãozinha inicial ali. E aí, meu irmão? Fica difícil pra tua. Você tem que chamar um desses dois bichos marombados aí no primeiro ou segundo turno. Senão já era. Diminui, mas continua brabo o negócio ali, cara. Não veio nenhuma armadilha. Agora vai vir, não vai? Agora veio, ó. Mas eu só vou poder usar no turno dele. Fazer o quê, né? Vou usar esse cara aqui. Vai ser esse cara aqui. Vou usar outra FG. Pra ele achar que eu não tenho aquele card ali. Aí eu uso esse aqui. De 900, o ataque da FG vai para 1500. Bom, beleza. Enfim, vai o Cazedinho, porque Cazedinho pode. E vai o Dragon Branco. Aceitou ou não aceitou? Vai ativar. Ah, meu Deus do céu. Olha isso. O que você tem aí, meu compadre? É o quê? O negócio de aumentar? Não sei se ele só apareceu pra ele ativar quando ele não tinha monstro no campo. Ah, Nutriente Z. 4 mil de vida. Tomou 3 e 200. Tem a FG aqui pra isso. Mano, eu falo FG, mas... Cadê, cadê? Efigie? Efigie. Eu nunca vou falar Efigie. Vai ser Efigie mesmo. Bom, Mr. Rompuls. Rompuls. Viu a fúria, né? Viu a fúria, né? Do Dragonzord Branco, né? 4 mil, mano. Farmei o moleque. Agora vai, né? Agora vai. Quando eu não mostro aqui o negócio de cima é porque nós sobe. Mais umzinho, mais umzinho. E... Seto Kaiba contra Seto Kaiba, hein? Isso aqui é bonito, hein? Arma Lã. Tava escrito ali Arma Lã. Nem vi, mano. E jogo segundo. Jogo segundo. Mal sinal, mal sinal. Ele tem fusão. Meu Deus do céu. Tem um Dragon Branco ali do tapete dele. Tem um Caos das Trevas atrás do deck. Que lado bom é que o potuco de deck dele trinta cartas, mano. Então vai ser fácil a vida pra ele não, rapaz. O que que veio na minha mão? Tá uma bosta isso. Tá uma... Tá bem bostinha essa mão aqui, hein? A menos que venha... Continua bosta. Bom... Eu vou me defender. Como se não... Cadê? Efeito, né? Como se não houvesse amanhã, rapaz. Mas boto esse aqui ainda. Sua vez, cara. Você não botou armadilha, magia, não botou nada. O que você tá planejando aí? Nossa, olha. O cara acabou com o Neo Impact ali, mano. Eu quero essa carta ali, mano. Essa aqui é a outra que vale por dois pra chamar o Dragon Branco. Olha lá. Dois tributos pra chamar uma luz. Se eu tiver dois monstros a mais, ele pode chamar aquele ali da mão, né? Tá bem agressivo, hein, essa criança, hein? Vai usar o efeito? Vai destruir o quê? Vai destruir minha armadilha, certo? Não. Quer destruir monstro, ele. Vai deixar, né? Hum, tá. Achei que ia funcionar. Nunca funciona esse efeito. Olha, ele tá de agressivo também, mano. Caraca. Bem nervoso, hein? Bem nervoso. Dois caiba agressivo aqui, mano. Vamos ver quem é a mais. Eu sou o agressivo da sutileza aí, ó. Uma defesa, eu e você. Tamo junto. Caramba, a carta do PT virou os três monstros dele. Nossa. Ah, esse jogo quer me... O que eu posso fazer aqui? Mil e duzentos, né? Aquele cara lá. E acaba com o... Com a jogadinha dele. Vai ser esse mesmo. Acaba com o efeito do que ele tá usando ali, de aumentar. Tá bom. Vamos nessa, né? Você aí de novo. É, eu podia ter botado a magiazinha daquela ali virada pra baixo pra dar aquela blefada, né? Vem, vem. Vem comigo, caiba. Melhor o chumalan, sei lá. Isso, amou outro, hein? Que? Não tenho carta de magia no cemitério? Por enquanto. Tem sim! Puta vida! Ainda vai usar o agressivo ainda. Rapaz, tá agressividade. Quanto agressividade aqui, o negócio tá doido. É, aí ele vai destruir dois monstros. Na próxima, se vier o... KZD, já vai me ferrar. Tem que vir um dragão branco agora. Vixe Maria. Tem que vir dragão branco. Caraca, o efeito. O veio! Ah, moleque. Ativar efeito. Desce uma... Não, que outra corrente aqui? Desce uma fada da mão. Vai pra lá você. Aí eu posso chamar um dragão branco. Usar dois tributos. Cadê? Vai ser você. Você serve pra dois. Pode ficar ali meu cordeiro. Pronto. Eu invoco o dragão branco, moleque. Eu invoco ele do meio da lua. O bicho vem da lua, tá ligado? Nossa senhora. Isso aqui eu ficaria vendo isso aí em loop. O dia todo. Vou botar isso aqui virado pra baixo. Eu tô... Eu tô... Pra dar aquele, né? Aquele sustinho. Você é agressivo ou toma em soco, pade? Você é agressivo, né? Bom saber que você é agressivo. Bom saber. Então vai pra casa aí, vai. Tem caribbo na mão? Não. Se tem, não quis usar. Ih, mó defesa. Mó defesa. Ah, rapaz. Então o agressivo sutil venceu o agressivo... Pô, esse aqui tinha que vir antes, hein? Tinha que vir antes, hein? Vou nem usar, né? Opa, sai daí, rapaz. Tá gastando efeito, rapaz, da batalha? Ah, tá com esse aqui. Agora tá com umzinho só. O que você vai fazer dessa vida? Mano, que cagada. Fica com o dragão branco prismático ainda, mano. Sério, louco. Só por Deus, hein, mano. Tô com medo de atacar aquele dele lá, querido. FG, FG, FG. Eu tô com... Ô, tá, rapaz. Que susto. Isso aqui pode descer uma fada da mão. Isso aqui é vigilância do champion. Vamos nessa. Vamos nessa aqui. Vamos nessa que nós é agressivo. 3 e 300 pro dragãozinho. 1.800 pra fada. Ah, esse aqui ele botou mais tempo. Vamos ver qual é. Será? Será que seria Rani Rani? Seria? Não seria. E você, quem é? Oh my God, que susto, rapaz, que susto. Você tem guardião? Tem guardião no deck? Que guardião seria? Guardião Graal? Sala do Trono? Não tem. Ele demorou pra apertar o OK que apareceu lá. Apareceu lá. Você não tem guardião no deck, ok? E ficou pensando se ele bota OK ou não OK. Deve ter tentado discutir qual opção eu tenho sim. Eu tenho certeza que eu tenho. Não é possível que eu não tenha. Bom, tá lá. Eu tô com uma fada na mão isso aqui. Então eu posso descer um monstro no turno dele se eu quiser, mano. Vamos usar aqui de novo, né? 1.800. Bom, 3.300. Eu acredito que ele não tenha um monstro com mais de 1.800 de defesa. Então, beleza. É nóis. Bom, quer ser agressivo? Aprende aqui a ser agressivo comigo, rapaz. Aqui é agressividade, mas eu esquivo também, moleque. Eu esquivo... Vem, vem. Xalão, rapaz. Xalão pra você. Qual o nome desse cara? Xalão? Uh! 2.500. Vitória revanche, né? Porque ele tava ali no... Bem com o duelo na mão, mas... Né? Aqui é... Aqui é o lobão sutil. Lobão que... Esquiva com uma borboleta e pica com uma abelha. Bom, esse é o deck, galera. É uma base aí, quem quiser usar. Mas não sei se deu a entender isso no vídeo, mas... Não é muito competitivo esse deck, não, velho. Esse deck é bem situacional. Existe isso aí? Não sei se existe, mas... É de situação. Mão veio boa. Beleza. Veio ruim. Quase certo que não vai dar certo. Bom, aí, quem quiser, faço as alterações de vocês. E eu, se eu usasse isso aqui nos... 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 Nos duelos mais avançados lá, dava pra perder. E aí, com a derrota, você aprende que aqui deu errado. Bota umas cartas ali e substitui, mas... Foco é esse aqui, mano. Agora, deixa eu ver. Tem uma atualizada aqui na carta já? Olha, deu. Ih, já vi essa fa... Meu pai do céu, falta só dez... Dez pedrinhas de luz pra eu pegar isso. Quem mais? Quem mais veio aqui? Olha, o... O Gokipom. Deixa eu ver. Tenho duzentos de vinte aqui. Ah, não. Se eu... Ah, dezesseis mil? Beleza, vem pra mim, Gokipom. Tem a cartinha aqui. Vou mostrar em vídeo aqui também, né? Como é que eu faço aqui as coisas. Ah, e o que eu quero esse bicho? Sei lá, mano. Olha o bichinho aqui já. Oba! E ele é só raro, mano. Treze mil. Pedra de terra e tal. Vem pra mão. Acabando com os ouro que eu ganhei no... No evento? Foi evento que eu ganhei? Acho que foi evento. Mas aqui já tem... Cadê tem? Tem três. Três. Tenho zero. Não preciso descer, não. Tenho três dessa. Três. Três. Ah... Vou pegar, hein? Pegar uma escuridão? Pegar uma escuridão. Daí eu vou vender umas cartinhas pra conseguir dez pedras de luz e vou comprar essa fada aqui porque essa fada... Essa fada... Ah... João. Ô, João. João. O anjo. É o homem, então. Calma aí. Ah, porque o anjo não tem sexo, né? Tá certo. Não tem sexo, mas tem peito, tá? Tô vendo isso. Bom. É, isso aí que eu vou fazer. Mas eu vou fazer depois, né? Eu vou refletir aqui se é o certo a fazer e vou fazer. Já tá aqui o cara aqui que eu vou deitar na paulada e não mandaram três monstros oponentes. Pessoal... Gente, é um deck na mão, gente. Mas foi isso aí. Curtiu? Deixa aquele like. Dá uma ativada aí. Um bleng no sininho pra, né? Vai sair vídeo. Você vai ver o vídeo. Primeiro que todo mundo. A zona de comentário vai estar vazia. Você vai responder. Eu sempre tô lá esperando os primeiros comentários que dá pra eu responder na hora. Os outros comentários, né? A vida... A vida tá aí corrida e a gente responde quando dá. Enfim, ativa o sininho e responde rápido aí que o vídeo também responde aí quando der. Então, é. Tá ligado, né? Aí você dá aquela mostrada pros amigos. Olha aí. Você falou que o Dragon Branco aqui não presta pra nada? Mano, ficou zoando eu aqui quando eu ganhei. Falei que era bom. Você falou que era inútil. Aqui, ó. O cara chamou aqui no primeiro turno aqui. Venceu com ele. Ainda viu o filminho do Dragon Branco três vezes ainda. É. Vou falar assim pra ele que ele vai... Vai ficar doida. E eu também vou ficar doida. Mas o quê? Então é isso, né? Então, é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Falou. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.